Fala galera, hoje estou aqui com um vídeo de Rico vs Pobre, Taça Estúdio. Eu vou fazer aqui o Rico vs Pobre, não vai ter eu não, então vamos. Acabei de chegar de trabalho, estou aqui na cotinha, vou lavar as coisas um tempo depois. Ai ai ai, eu posso ser pobre, mas eu posso ser jogador de basquete, o Rico é meu que meu amigo, mas ele me zoa muito. Eu vou esperar o Rico chegar, sei quem é esse pobre, sou idiota, toma. Ai, que é o que eu fiz, sai me chamar de idiota, toma. Oi, ai, na hora que eu levantar, tá bom, eu vou desculpa, tá, não pega na minha maquina, não. Que santo, vou ficar assim, sou idiota, você é um idiota, sai. Oi, por que você fez isso, toma. Oi, ai é, escame, ame. Oi, oi. Oi, 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 oi. seu atalho eu vou ficar aqui mesmo eu quero pode levantar não tá bom seu atalho eu não quero não sai sai não sai daqui tá bom vou sair hum bem não tô pensando será que eu tô pensando que eu aguente não faz muito certo eu vou fazer isso todo dia pela lei e pelo mal eu sou rico e eu sou pobre pobre soltário eu vou me trocar lá eu estou aqui eu estou aqui jim eu vou fazer isso FILS! Que raiva minha amada! Eu dormi aqui com o mal com esse altar. O fofo é ela também. Ui, vou a perturana. Que raiva! NÃO! O arrão! Eu vou até aqui! Só idiota! Eu aprendei a dormir só! Eu vou andando! Onde é que eu tô? Ai, que raiva Que raiva Que raiva Esse cara que me deixa aqui Toda a poeirada Não tem nada aqui Ai, que raiva Não tem nada aqui Não tem nada aqui Ai, tá todo mundo aqui Gente Tem aqui o rico Eu sou rico Idiota Idiota e o rico Porque me odeia Eu vou receber Eu sou frio Eu sou idiota Tchau É só tua ideia Tchau Tchau Que acontece aqui É o alfa O alfa O alfa Tchau Tadá Tchau 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 Tchau